Abertura A esperança Ele abandonou O meu Deus Se esqueceu de mim Ela viu A pedra que morria E até um Anjo lhe apareceu Mas Sem contemplar Toda vida Não se ressuscita O que morreu Mulher Por que chorar? Mulher Por que chorar? Estou aqui Pra te esperar Mulher Por que chorar? Por que chorar? Eu sei A tua amor Eu sei Por que chorar? Por que chorar? Eu sei Pra te curar Mulher Por que chorar? Por que chorar? Por que? No Espírito Por que chorar? Então... Perfeita 2 Eu, mulher, por que chorar? Mulher, por que chorar? Estou aqui pra te esperar, mulher, por que chorar? Eu sei a tua dor, eu sei o teu sofrer, eu sou aqui pra te curar. Mulher, por que chorar? Sempre haverá amor antes da glória. Mas sempre que Jesus abriu o coro, sofreu pra escrever uma nova história. Mulher, por que chorar? Mulher, por que chorar? Eu sou aqui pra te esperar, mulher, por que chorar? Eu sei a tua dor, eu sei o teu sofrer. Mulher, estou aqui pra te curar. Mulher, por que chorar? Mulher, por que chorar? Mulher, por que chorar? Vai clicar na caixa da Torana, passando a palavra para a Santa Maria do Espírito. Glória a Deus! Eu salvaço a nossa palavra para o Senhor. Amém! É... 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 Então, não quero pedir a Dilma que se crie... Construir a Dilmação. Porque... Não falta fé e não falta confiança. Mas, lá no mundo, ele tem que ser sempre deixado essa telaagem. Né? Mas eu confio no Deus que tudo pode. Ele nunca vale. Amém? Eu estou fazendo graças a Deus por esse sistema maravilhoso, que vai ser muito bom pra mim. Né? Como você puder me dar uma palavra de ânimo primeiro. Que, às vezes, nós precisamos de uma hora, né? Amém, Deus? Amém, Deus? Manda bem, Deus. Está assistindo a me formar a profissão da presença? Amém. Já sabe, João? O que é que eu preciso? Isso aqui é o meu Senhor. Ó. O que é o meu Senhor? O que é o meu Senhor? É... 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 escolheu a cada um de nós para estar aqui hoje porque Deus nos ama você crê nisso? amém agradeço a Deus mesmo por estar aqui e agradeço a igreja pelo convite obrigado a Pastorinho pelo convite a Claudia, Regina, que providenciou-se tudo eu louco a Deus pela vida desses irmãos e vocês que terem vindo para ouvir o testemunho mas antes de eu começar eu queria falar duas coisas para que serve o testemunho? posso ouvir? identificação de que? a vida a igreja é, para mais para mais isso, perfeito glorificar o nome do Senhor mais nada não sou eu que ser glorificado ao Senhor o nome do Senhor tem que ser glorificado e com todos então não tem vergonha glorificar o nome do Senhor tá bom? que mais? para a gente levar Jesus para as vidas ou para trazer as vidas para Jesus também testemunho é lembra quando Paulo falava assim sejam meus imitadores como eu sou de Cristo lembra desse que falava? Paulo estava falando assim eu sou testemunho seja igual a mim porque eu sou erótico que coisa séria hein? não é? servir a Deus é muito sério não é brincar é muita responsabilidade é por isso não é todo mundo que serve a Deus porque ninguém quer ter responsabilidade são poucos e servir a Deus é uma responsabilidade é levar vidas para Jesus mas o tempo todo não houve mais nada é a única coisa que nós vamos levar a essa terra vidas ganhas por Jesus mais nada nem roupa nem sapato nem comida nada nós vamos levar mas as vidas os frutos nós vamos levar o Senhor vai contar então o testemunho é assim de manhã hora que você acordar você sai da na porta da sua casa o seu vizinho sabe aquele vizinho que você ama? sabe? quem você ama? você ama ou você quer suicidar seu vizinho? claro na verdade aquele vizinho lá tem cinco cachorros não é? ele olha para você de manhã na porta de casa saindo para trabalhar ou para o trabalho não sei lá ou para a escola sei lá no seu vizinho o seu vizinho olha para você de manhã em casa e o seu vizinho vai falar para você o que você pensa na hora? está bem broma não é? não aí ele olha para você e fala assim a partir de hoje eu quero que o meu casamento seja bom sim o seu ele vai olhar para mim a minha vizinha aquela mesa que eu estou comendo olhar para mim vai falar assim Pátia a partir de hoje eu quero tratar o meu marido que como sim você está do meio como sim eu vou falar isso mesmo seja limitadora ou eu vou falar minha filha não faça isso não misericórdia você não sabe de nada vai olhar para o vizinho vai olhar para você o homem vai falar vizinho a partir de hoje eu quero tratar minha esposa como sim você trata a sua e aí homens misericórdia e glória a Deus você não pode não pode só pensar isso é testemunho as pessoas falam para você eu vejo as luzes que é ser bom você é para esquecer a testemunha amém estão de mal de mim nem com esse pai vai pregando mas não vai pregando vai pregando enfim agora você tem um mundo a vida com Jesus é fácil não né gente por isso só tem gente para cajosa e volte aqui o que é muito fácil Jesus pode mudar o seu lar o seu filho o seu casamento a sua história Deus pode mais ou menos outra coisa que eu vou falar é esse papel que eu vou estar bem ele vai andar ali na igreja sozinho e é é é é é é é se você quiser não eu não vou fazer nada demais com esse nome vou ficar tranquilo não vou não vou não vou não vou não vou não vou se você quiser você adora o seu nome e eu oro pelos nomes que estão ali no madrugado isso é um índice o nome eu vou simplesmente eu oro com você se você não quer ouvir você não adora o seu nome combinado entendi se você não está fora então se não não quer se vai para mim não 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 escraia se escraia eu vou não tá bom só vamos abrir a palavra Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 quem vem na escola bíblica domínica lá achar rapidinho está bem escola bíblica domínica é a melhor escola do mundo ensina a gente a viajar na bíblia achar o livro de axé ou de abacu a bíblia para mim mas tem que vir na escola bíblica encontraram bem Romanos capítulo 8 o decíclo 28 está cansado de conhecer esse decíclo nós vamos ler de novo ele está mais cansado ok amém que chique né gente olha muito bom gostei de mais de uma gozança sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que anuam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito 29 porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes da imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito teve muitos irmãos grita e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou amém que nos dizem mas o senhor não se escolheu para estar aqui hoje então senhor a minha oração eu peço ao senhor toma cativa na mente dos teus filhos que estão hoje para que possa ouvir que o teu espírito santo possa traduzir a cada ouvir como o senhor quer não como o senhor mas como o senhor quer que cada ouvido ouça para que esse testemunho possa edificar a tua igreja possa vir só os corações que toda honra e toda dor seja para nosso Senhor em nome de Jesus amém obrigado por essa paz falamos de Deus ele é tudo claro sabemos que todas as coisas cooperam daquele que esse é o meu Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito meu pode propósito de Deus tem câncer de propósito de Deus irmão se ele chegar nos céus eu pergunto eu não sei eu assumi pra mim que sim no meu caso foi eu vou lá brigando com Deus não é soberano na minha vida se ele quiser vou lá pra dar uma raia pra acabar comigo é soberano em mim então passei pelo canso sim estou aqui hoje pra te contar aham pra glória dela ah mas eu não sei quem morreu eu vou discutir com Deus não vou apenas ouvir o que eu obediência que lhe traz benção a benção obediência que lhe traz uma palavra maldição o menino desobedece e ela o que? ah não pode mais né levar bronca não pode mais né professor não pode mais na palmar eu levei muita palmar mas tudo é que eu vi graças a Deus bom isso é oração então a palavra de Deus é simples se a gente tira o versículo vinte e nove ele fala assim por que? porque o que tantos conheceu também nos predestinou para serem conformes a imagem de quem? filho ele é pra mãe e o que é quem? quem nós? Jesus Deus nos predestinou para termos a imagem de Jesus qual que é o problema nisso? não é fácil então Deus nos predestinou o nosso destino predestino é ser igual Jesus pronto bíblia vamos te ver que simples que é claro tem alguém aqui que é Jesus deixa eu ver levanta a mão não vai embora ah mas não leva e pela misericórdia infinita do Senhor é o Deus ele nos renova cada mundo e a gente vai tentando ser como Jesus a gente caminha para ser como está escrito na palavra a imagem do seu filho queridos nós precisamos ser igual Jesus as pessoas precisam olhar para nós e de Jesus isso eu não sei eu sou casada há 13 anos como o homem mais lindo do mundo vocês me dizem que são femininas e rapazes mas o meu marido é o mais bonito do mundo do presente chato lindo lindo inclusive quantas solteiras nós temos aqui hoje? deixa eu ver só duas todas casadas? mas tinha mais uma hoje vai que pareça solteira gente? esse negócio não faz não olha aqui a hora que eu mostrar a foto do meu marido eu não quero ter ficar ali não não comporre não 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 comporre mas e a gente faz planos não é gente? meu Deus como que fazemos planos? pode faz planos também criar casadas e comprar as coisas não é meninas não é meninas? não se gostam de comprar não é? pelo menos o povo o povo o povo gosta de comprar as meninas aqui também não tem problema né? marido quando a mulher tem que ser quebrado dá um dinheirinho pra ela que calma não não você pega esse pode ser 5 reais dando o dinheirinho a gente já acaba incrível tem um negócio agora você também precisa ter choque não é? tem um negócio de comer choque qualquer coisa que seja uma mão obrigada a gente já acaba tá em nós não é meninas? então eu tinha planos também comprar estudar melhorar fazer tantas coisas mas nós lembramos o primeiro versículo e o Senhor tem propósitos para nós e quando eu perguntei Deus qual era esse propósito eu fui fazendo nosso plano falando assim Deus abençoe os planos Deus abençoe os planos e a Bíblia diz que Deus já me predestinou para ser o povo de Jesus aí eu vou em muitos planos Deus abençoe eu vou em muitos planos faço a minha vontade e fico lá o povo de Deus para fazer abençoar a minha vontade e Ele já fez planos para mim e eu fico lá insistindo nele eu vou em muitos planos aí a gente vai para o deserto vai como você está jogando o deserto do outro crente hein gente não sei como é o que é não lembra os planos assim ô irmão como você está jogando o que eu estou passando o deserto distinto como que crente jogando o deserto todas as vezes que eu perco um crente eu estou passando pelo deserto meu filho mas você está rodando o Senhor faz os planos dele e os planos do Senhor são simples e curtos mas a gente gosta de andar para ir dando rodando 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 ele deixa aquele misericórdia eu fiz planos e fiz planos passou meu ajudante não tinha gente a primeira foto você acredite ou não essa moça sou eu tá bom mas nem conheceu ainda aqui gente não vou pagar não não é obrigada acredite a nossa é aqui na bolsa estão chegando porque eu estou ficando ruim de ver aí eu fazia aquele tanto de planos comendo uma casa para pagar claro de 30 anos né toda brasileira e aí quando eu tinha dois meses morando na minha casa nova eu não tinha comprado ainda com rutina que combina com sofá que combina com tapete tem umas coisas de menino não tinha comprado nada na casa eu já não morava dentro aí meu marido olha pra mim e fala assim nós vamos mudar o salvador eu não mas mas a bíblia me ensina a ser sumista no marido e eu sou uma irmã e eu sou feliz porque sou sumista aí graças a Deus mas isso é outro dia né outro dia menina a gente fala sobre isso vou fazer e fomos para o salvador trabalhar e quando chegamos em salvador tudo bem querido vamos para o salvador até que eu estou estendendo porque a gente gosta de praia e meninas não tem praia mas os propósitos de Deus são diferentes dos meus Deus move céus e terra por uma é só a gente levantar assim as 99 juntinha aí não escapor vai lá e restou se a polícia está por perto e cola na rua ainda fica de figurada na pedro eu 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 Patrícia se eu fosse pastor eu estou com o meu de figurada a Santa paciência eu estou com os 99 o que eu vou fazer mas pastor eu sei que é chamado né pessoal vou explicar paciência de Jesus né então as 99 estão juntinhas aqui ela está de figurada daí os 9 céus e terra por uma que bom né gente sorte a nossa né se eu fosse Deus aí eu morrei que bom que essa ovelha que eu sou Deus que ela sobreviveu não é assim é mas Deus aos céus e terra por uma e ela salvador ai deixa eu mostrar o lindo né vocês estão curiosos o próximo favor que você goste espetáculo de marido ó é o mais lindo do mundo é o filho nome dele só mais um pastor as meninas acalmarem olha isso é bonito demais né é cheiroso viu é lindo eu gosto de calma de marido mas vamos ficar olhando nós não nem presta atenção quando fala quando chega lá quando a gente está namorando todas as pessoas querem saber quando a gente vai conversar aí você é noiva quer saber quando você vai casar aí você casa qualquer coisa me pergunta não é uma menina não minha filha aí você arruma um menino qualquer coisa eu pergunto mas não é uma menina não o menino só que é uma goz não é assim todo lugar todo mundo que você for é a mesma coisa as mesmas perguntas eu estava casada já há 3 anos não tinha arrumado menino ainda aí as perguntas chegaram não é uma menina ai ação das pessoas não é a vida da gente graças a Deus eu me conheço só que a pressão foi muito sabe aí próximo favor meu pai me manda uma boneca lá para o Salvador olha o trabalho que meu pai teve colocou uma caixa botou a boneca dentro fez uma cartinha assim minha filha arruma um letinho por favor irmãos eu entro o leito mais de 3 anos 6 anos eu entro o aluno eu não estou com o menino sabe por quê? eu estava preocupada com o meu currículo com a minha vida com o meu caro com os meus bens eu compro a quadra menino depois menina trabalha casa de mãe mas a Bíblia também ensina que os filhos são herança do Senhor e o futuro da nação são nossos filhos e o futuro da igreja são nossos filhos nós somos nossos filhos aqui e eles são bênção muita bênção na nossa vida bom então eu enrolei 6 anos irmã quando eu fiz 6 anos eu resolvi em uma menina fui lá no médico de psicologista né as meninas conhecem bem cheguei lá oi doutora agora sim vou em uma menina faça esses anos em mim ela fez esses anos ruim né 3 anos aquela marca então correia então eu enrolei isso bem correia né eu fiz esses anos e eu estava muito bem ela parte e eu sentava ela sentia 100% pode ir para casa fazer o menino aí eu vou e a garota do menino e trabalhei muito fiz hora extra e o cara não ficou ligada eu fiquei preocupada todo mundo engravida nem o seu oito meses irmãos oito meses e nada eu fui dar eu falei não pode tem alguma coisa errada voltei na doutora hoje minha médica mas doutora quanto mês passado que eu rodei primeiro que agora quero sabe que as mulheres antes de uma hora é melada a hora é lisa que é melada que é nem aquela coisa eu também moro porque é menino agora que é um menino minha doutora falou se eu comparte demora assim às vezes demora para pessoas que é rápido mas eu não tenho um organismo diferente eu falei assim não então alguma coisa errada faz um exame inimigo aí ela pensa sabe por quê com educação eu não sabia que é assim mesmo demora ela fez mais uma pessoa acho que só para ficar dividindo está me entendendo irmãos eu falo rápido não é e ali eu fiz um traçom e neste traçom já apareceu uma coisa estranha dentro de mim do lado do meu ovário direito uma massa branca bem grande a doutora Rosa analisou aqui e falou olha vou te encaminhar um médico oncologista porque eles são muito bons eles vão achar o seu problema eles vão te ajudar eu não sou boa sou da área da saúde falou oncologista já pensei vou morrer vou deixar esse petáculo de marido na minha terra essa menina só que atrasa meu marido como é que vamos fazer a gente sempre pensa pior não tem coisa e ela encaminhou então para esse médico mas quando eu saí da sala da doutora Rosa ela falou o seguinte pátio vamos orar para Deus colocar o médico certo no seu caminho eu achei tão esquisito os médicos daqui não 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 nunca vi o médico não orar também não é a primeira vez como assim o médico não vai orar bobagem chega ali tarde tem o livrinho lá do governo vai lá ora a churão do mesmo vai ao médico orar para quê oxe não vai para orar para Deus não vamos com nossas pernas mesmo enquanto a gente não é com as nossas próprias pernas vai ela vai 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 rodar demais sabe tem uma coisa que chama humildade tem uma coisa que chama orgulho nariz empinado custava e abaixava o nariz deixava o o olho de lado e falava Deus por favor eu não sei o que eu tenho qual é o que é de o certo no meu caminho amém mas tem cinco segundos isso é humildade fala com Deus mas não tem uma coisa empinada convidando sapo físico eu andei com as minhas novas pernas e fui a médica tem um médico aqui hoje vem tem não primeiro médico que eu chego doutora Maria das Couto cheguei lá no consultório dela com as minhas novas pernas andei para sete quilômetros e quando eu cheguei lá o filho olhando no consultório falou assim ele gostei do que? no consultório o filho me pôr tinha dois tanto no consultório quem andou? estou esperando a médica chega e o filho gostei da médica não com as paciência ontem uns 30 horas não eu vi me pôr nós vamos na médica e pronto acabou e quando eu entrei no consultório eu também não gostei não mas quando eu sou do Belo Horizonte as mulheres dão um abraço para você não vocês acreditam? vocês acreditam neles? a gente não dá um abraço por sem jeito nenhum mas eu não ia falar com ele porque eu não sou bom eu ia ficar irritada mas eu não ia falar e ele está tudo bem hoje sabe o que eu não gostei? lembra que eu estava em Salvador? na Bahia o consultório tinha mais ou menos 20 imagens de oixão lá dentro uma gatilheira eu olhei que no tudo mas eu não vou falar com ele que nada fiquei lá firme na mesa e cuidado a médica mandou me encher aquela camisola linda que você já sabe ir lá fazer o exame e quando eu fui fazer o exame eu reparei uma coisa a unha dela era desanada com milagrosas meninos imagina a unha da médica de mitologista com colôsse desanada eu olhava para aquela unha eu falei enquanto eu troco a roupa com o seteiro ela vai matinar porque deve ser justiça não pode ser de verdade e aí eu comecei a orar e a minha oração que o doutor avô mudou a fazer porque naquela hora e comecei ela com muita força e o outro dia estava a unha sem o nome de Jesus que o doutor tinha a sua para o milagre que o doutor tinha o dia e ela não tomou a unha quando chegou aquele dia foi a única vez que eu senti muita dor ela fez o exame com aquela unha acabou o exame e falou comigo minha filha seu assunto é bem sério você vai fazer uma vídeo autoscopia para mim urgente mas você vai fazer essa vídeo para o meu amigo eu estava tão assustada com a situação que eu concordei e ela não pegou o celular e foi ligar para o amigo dela para fazer o exame e quando ela pegou o celular você acredite ou não o celular fumou na mão dela e se ativou o exame você imagina com que cara que eu estava vendo olha esse que eu estava olhando com o olho grande e assim como assim irmãos eu fui embora eu chorei eu chorei eu chorei briguei com o senhor falei tanta coisa com ele eu estou que vamos ele vai ter eu desafio eu fiquei grande e brava já viram mulher brava gente já viram uma mulher brava independente do tamanho da mulher eu fiquei daquele jeito furiosa eu falei e cadê o maestro dos mestres cadê e se Deus fosse como eu pensasse como eu ele olhava aqui e falava o que oi cadê aquela que ora que prega que cama cadê eu não tenho para que não minha sorte é que Deus não é tem nada a ver comigo Deus é pai misericordioso e olha para a gente quem é essa não a gente vai fazer graça com o olhar de pai sabe como é por exemplo se eu viver aqui agora começa a bolar no chão na minha raça e eu sei ele morrer de vergonha não é quem é agora a gente que não é pai e menino fica olhando para o menino e para a mãe menino e mãe não faz nada não a gente julgando a mãe passando treva de vergonha querendo puxar o menino aqui escondido e o menino falando aí quando o menino vai a mãe fala ou pai filho não pode fazer isso e eu sei que meu pai é a mãe não vai querer não e pai é a mãe filho não pode com amor com paciência é muito diferente e Deus é assim Deus é pai Deus é mãe nos olha com misericórdia com carinho momento nenhum Deus quer matar a gente momento nenhum enquanto fazer essa virraça obrigado eu queria fazer acontecer chamar Deus para abrir chamar os anjos para ganhar a doença Deus olha para mim deixa eu fazer virraça Gabriel vamos preparar um banquete com o daelha deixa eu pegar a bomba se você quiser comer vamos preparar um jantar bem gostoso vai virraça deixa eu pegar a bomba vamos lá só mais as baterias e não cabe aí o senhor trouxe um lugar com uma olhadinha até agora vou fazer virraça não preparando as coisas vou lá não é que gosta mas tem que a gente faça um pimpirraça se você entrar na onda dele pior você vai ficar com vergonha e o senhor é pai está preparando um jantar bacana para mim um banquete e eu cheguei em casa chorei muito assim que eu cheguei em casa o telefone tocou ontem em dia era uma irmã lá da igreja se eu não tenho um problema eu estou lá querendo uma irmã de igreja a última pessoa que eu quero lá com o povo da igreja que eles vão ficar falando comigo vamos orar minha filha vamos orar eu estou lá passando orar estou passando rezando o meu problema nem o meu grito quando eu chego com o problema a gente vai olhar não vai lá não me deixa aqui com raiva no meu quarto escuro quer falar com ninguém quer saber de que foi a igreja também não aí fica quatro meses sem igreja porque todo mundo tem um pouco do meu problema pode pelo horizonte assim você está entendido é mas sério pode eu preciso que vocês vão lá ensinar a gente como é que é não tem esse negócio aqui não não é assim? graças a Deus amém e aí a irmã ali oi minha filha amada é sabe o que é eu encontro casados na terça-feira casados para sempre irmã podia vir aqui para tocar cantar e nem nem eu ouvi assim minha filha não posso posso espiritualmente falar com esse negócio eu estou com uma roupa relógio dentro de mim eu não sei o que é estou afim de encontrar de nada boa nada nós vamos orar mas a gente chutar eu não sabia que eu ia falar isso eu não tinha vontade de puxar a clara pelo filho do telefone só caia mas não tinha jeito aí desliguei o telefone fui dormir mais ou menos a gente não dorme nessa situação não dorme não sabia ainda o que estava acontecendo no outro dia o telefone tocou e eu achei que era a doutora com o nome do médico né quem que era não há nada gente essa mulher não entendeu ela não entendeu ela não entendeu não é possível o que o que não há nada é que eu morei sabe essa madrugada e Deus e Deus fala comigo amada que você tem que ir em todos os casais e foi uma avisa para você não porque se Deus falou com você fala comigo também mas você lembra que eu estava de pirraça ele estava quentão ele estava intocado podia chegar perto de mim eu estava jogando as coisas nele e ele responde depois a gente vai aí eu falei assim tá bom Flávia eu vou nesse encontro aí nesse casal pra sempre vou lá toco qualquer coisa também fico livre de vocês pra sempre e pronto aí eu fui pro tal do encontro casal pra sempre eu nem lembro o que eles falaram lá eu sei que eu fui lá fazer qualquer coisa de família embora com raiva nem aproveitei mas estava lá com raiva mas quando eu fui embora pra casa com meu violão o meu violão no pacote e fui embora uma pessoa não parou lá mas falou assim Patrícia eu queria conversar com você nunca vi uma pessoa na minha vida deixa eu te falar uma coisa tô pouco com essa chave né nervosa doitada mas eu pide pra vocês outro dia não sabe o que é rapidinho a Flávia comentou que você não tá passando muito bem eu queria falar com você eu sou médica eu amo a Flávia comentou com você você é médica eu sou oncologista tô trabalhando a área de psicológica quer te ajudar estão lembrados da pirraça e Deus preparou um banquete pra mim minha cara quebrou de vergonha eu acho que eu entendi então eu quero o seguinte você leva todos os seus exames lá na minha casa amanhã tem jeito eu tava tão boba que eu lembro onde que a senhora mora eu moro lá no conjunto de geleade eu falei tá muito espiritual eu chego na igreja tem uma médica oncologista na minha igreja mora no conjunto de geleade o que tem de geleade? o que tem de geleade? tem um médico bálsamo de cura ah tá bom sabe onde é o conjunto de geleade na rua da minha casa depois de tentar aquele tanto eu acho o seguinte Deus tava tentando mas não é não tava conseguindo a séria tava difícil e ele preparou o banquete de forma como ele é sublime soberano calmo cuida de tudo a gente que é que tá e tão bem nas coisas eu levei meus santos na casa dela ela olhou meus santos já me ligou no outro dia já marcou consulta no consultório dela eu fui no consultório dela quando eu cheguei naquele consultório um lugar assim bonito o filho gostou do lugar graças a Deus o médico mandou me chamar o filho gostou do médico eu falei tá bom olhei na unha dentro com a cortadinha graças a Deus tá tudo sob o controle e aquele homem me abraçou irmão me abraçou como se eu fosse filha dele e falou assim filha a nossa equipe já estudou todo o seu caso e eu vou te falar uma coisa não vai ser fácil não mas você vai vencer nós vamos caminhar juntos eu tava brigadizada não o homem falando eu vou desistir o que que tá acontecendo Deus mora os céus e terra por uma alma queridos Deus é super maravilhoso tremendo aí aquele homem nos abraçou olha o seu marido né é gostoso mas gente mas ele abraçou o meu marido e falou assim ouvir você lembra da promessa que você fez no altar com sua esposa vira e falou lembre-se senhor pois é filha nós vamos precisar de Deus agora oi moço passa a gritar pra trás eu sabia que ele sabia e ele falou eu sei e ele falou você pode ficar tranquilo que eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz para ela você acha pra ver tudo que meu marido falou qualquer coisa será usado pra ver tudo e aquele homem se apresentou por nós ele falou meu nome é Miguel Anjo eu quero te ajudar agora tem espiritual demais o médico chama Miguel Anjo por favor só faltou uma beada e eu fiquei de olho já com ele pensei 6 meses negativo pra cada lado como é que vai ser isso é porque Deus não se enxerga ele vai te dando em gotas oniopáticas as coisas boas mas a gente não enxerga a gente só fica assim ah essa doença comigo ah o que está acontecendo isso ah o que é a boca da mente que eu fui ah não sei o que vamos olhar as coisas boas que Deus tem feito aqui no estado que é isso eu pedi tanto Deus chuva não tenho certeza que você pediu também a chuva chegou pra nós reclamando a chuva resolve isso aqui a glória da Deus pela chuva os agradecer a Deus por tudo é difícil mesmo pois é o gelo não tem pra acabar de novo tudo bem olha só quantos de vocês aqui trabalham porque querem melhorar de fim como na casa na roupa os meninos trabalham os meninos com os tênis aí com o fundo na mechicada não vi quando falam pô eu preciso do tênis eu caio no meu chico minha hora eu sei o que você que corte trabalhando porque queremos coisas boas claro quem trabalha no hobby alguém que trabalha no hobby não mas vou te dar uma peça uma notícia meu querido vida boa não tem que serão não é que não filho adianta não adianta você ficar aí correndo trabalhando morrendo de trabalhar tem que trabalhar mas eu falo correndo de trabalhar porque vida boa não tem que serão não não é que não pensa nisso e quando eu lembrei daquele consultório do Miguel hoje o próximo ele falou com todas as letras câncer de hobby nem doeu ninguém que fala nem ninguém foi nem entrou aqui só aqui eu toci ele com câncer o senhor tá doido eu tenho tempo que tem câncer não gente minha vida já tá de corrida não tem não tem que fazer tanta coisa que tem não tem não então vou falar percebeu que eu não entendi não é comigo que ele tá falando se eu observar essa meia lua aqui embaixo é a bexiga essa bola escura no meio é o útero a bola menor do lado do lado esquerdo é o ovaro e a bola maior do lado direito é o tumor e ele perguntou o ovaro e ele falou assim Patrícia câncer nós vamos marcar cirurgia já urgente porque acontece tem um exame que você não pode fazer de jeito nenhum alguém lembra como exame no meu caso e nós caso é o caso no meu caso não poderia ser feita a videolaparoscopia vocês estão lembrados que a doutora mandou fazer a videolaparoscopia e eu na minha ignorância perguntei porque no meu caso não deveria ser feita ele explicou agradeceramente eu entendi que no meu caso poderia procurar e se fosse uma poderia espalha naquela hora comecei a entender que era que eu parava de fazer com raça que o senhor estava comendo ele estava cuidando de tudo e lá na consultória da doutora da unha grande tinha um anjo lá que deu uma asada naquele celular e quebrou o celular todo não deixou eu ligar para o médico porque eu ia fazer visando claro que eu ia porque não a médica perguntou mas Deus é super na verdade eu saí daquele consultório com a cirurgia na cara com tudo já no esquema para acontecer e quando eu fui sair do consultório eu fui lá na secretária pagar a consulta antes de pagar eu peguei minha mil de carteirinha do convívio entendeu hein? e dei a minha carteirinha com minha identidade sabe ficar comendo aqui é tudo particular mexer no meu bolso não sabia que esse negócio não é de Deus mexer no meu bolso quando eu deixo o meu bolso não é de Deus vamos fazer um teste até agora dizem não? ninguém vai jogar a Bíblia em mim não? a igreja é de Deus graças a Deus graças a Deus e quando eu deixo o meu bolso eu deixo minha filha não é de Deus mas em Marraquia se fala trazer os chismos e as orternas à casa do tesouro e fazer e fazer prova de a igreja não vou abrir as janelas dos céus enchei o seu celeiro até que nós voltar eu sempre fui semir se feio grandes coisas só brigavam por mim mas Deus escancaram as janelas do céu para mim quando aquela mulher que eu me recorçando é 200 caritas quando ela estava mais boa do mundo eu pensei irmão se eu tiver que vir aqui 20 vezes gostou 10 vezes eu não tenho esse dinheiro e quando meu marido meu marido foi pagar a conta pra que serve o marido isso pra ser amado por isso que eu vi glória a gente olha a gente eu vou pagar a conta que serve não pra ser amado é isso mesmo glória que isso irmão não estou precisando de vocês meus se não vou de lá pagar a conta é consequência desse amor ele te ama e eles pagam as contas e aí meu marido foi pagar a conta né uns 240 a moça falou assim não precisa pagar não é uma cortesia irmãos eu dou glória a Deus não pôr agora antes que eles mudam de Deus não pôr não pôr glória a Deus querido Deus é fiel Deus é fiel independente da gente as vezes a gente não é fiel mas Deus é e Deus não fica baganhando a gente que fica baganhando aqui ó só tá tendo 200 amanhã não é pouco nem a morte tá entendendo Deus a gente fica baganhando com Deus Deus abre janelas dos céus pra nós independente da gente ser fiel sabe quantas vezes eu conheço mostrar irmãos tem ideia três anos teve mês que eu fui quatro vezes eu nunca paguei com o meu consumo porque Deus mora os céus e terra por uma Deus é fiel e eu fui pra casa marquei a cirurgia passaram os dias eu fiz a cirurgia recebi uma palavra eu tava com tanto medo Isaías 41 10 não temas porque eu estou com ti não te assomas porque eu sou teu Deus eu te ajudo eu te sustento com a minha bênção fiel uma palavra de Deus chegou o dia da cirurgia antes da cirurgia perdão eu fui lá com o meu pastor o pastor eu chamei de PM eu li eu peguei eu tô com câncer os caras eu tenho lá com câncer a opinião ele olhou pra mim e falou filha não só não se orar Deus tem que curar de novo palavra mágica falei gente o pastor não entendeu não aí eu falei deixa eu explicar o senhor de mim pastor não tá entendendo câncer entendeu ó entendeu morte entendeu por quê até as mortes morte ele olhou pra mim de novo ficou sim eu entendi e nós vamos orar e Deus vai te curar antes eu cheguei meu pastor fui embora da casa lá mas o pastor não entendeu nada quem me entendeu né gente meu pastor ficou pátio eu não consigo ver o Deus nem morre com o seu câncer não consigo você tá tá com o câncer também Deus tô vendo eu não consigo ver o que a igreja vai orar e Deus vai te curar irmãos a minha igreja orou por mim oito meses sabe o que nós 24 horas de oração não fizeram já 24 horas de oração aquele 3 horas da manhã dá até fila todo mundo quer orar 3 horas da manhã graças a Deus 4 horas da manhã então dá vida tá o pastor olha 4 horas da manhã eu vou orar graças a Deus não é oito meses a minha igreja fez o relógio 24 horas de oração sabe o que é isso? igreja a bíblia me ensina que quando há um enfermo entre vós o que eu tenho que fazer? orar orar e a oração passa com que o Espírito Santo fica mais próximo de nós ainda e ele fala que a igreja o tempo todo o tempo todo ele fala assim leva um pacote de arroz para levar agora mas se não agora você vai chegar lá com pacote de arroz irmãos glória a Deus gente no dia que começa chegou com pacote de arroz quem falou você eu estava olhando a igreja que ora que oscura opera eu estou aqui hoje porque a minha igreja orou por mim estão entendendo igreja tem alguém que me não te veja tem quem vocês vão fazer não dormir é isso vamos lá e Deus vai relaxar tá bom glória a Deus estou quase acabando fui para a cirurgia doutor Miguel me abriu passe por outro dele o tumor não era aquilo era muito maior tinha tomado todo o meu ventre todo o teu ovário o teu ovário tudo foi removido em doze peças tudo foi removido e doutor Miguel ficou muito assustado com aquilo tudo mas ele falou comigo você é um milagre porque eu falei doutor uma hora agora o ua fala que é um milagre e o outro está o médico fala que é um milagre a minha artéria ilíaca estava estremida pelo tumor e doutor Miguel falou nem vou procurar entender não vou não vou pirar tá bom doutor Miguel acabou a cirurgia eu fui para casa passei os dias em casa trinta dias depois eu cheguei nele e ele falou não acabou eu preciso que você faça para começar seis sessões de quimioterapia Patrícia porque as células estão com o seu sangue eu preciso que você faça urgente a primeira sessão de quimioterapia e eu falei com ele mas como é isso aí ele começou é caro custa nove mil reais para aplicação para começar você vai tomar seis morri né gente eu tirei o dia sonaria da tarde para fazer consulta mande nove mil para cada sessão e tem mais de vinte e um 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 piorou é um monte para arrumar dinheiro outra coisa tem que ter dinheiro com outras urinas ou com a confusão porque não dá é longe medicação de casa ele fica na faixa de setecentos reais na época gente eu morri mas dessa vez agora não morri de câncer não morri de não não morri do câncer vou morrer com o câncer do sangue pronto um dia de dinheiro mas o mesmo deus que operou em 240 operou em 54 mil operou em 100 mil o mesmo deus sem esforço nenhum e simplesmente deus agiu e desafia irmãos e aí primeira sessão como é que funciona isso vai tomar durante dez horas de aplicação a medicação seu cabelo vai cair todinho sobrancelha legode cinto tudo não se tem cabelo vai cair nem não gosta de cabelo não gosta de mentir a cabelo vocês perceberam né não gosto de mentir a cabelo tem problema não quem mais você vai vomitar demais vai ter diarreia vai ter dor no corpo vai ficar sem andar ele foi falando tanta coisa que eu nem estudei o resto que ele ia falar sabe irmãos eu perguntei pra ele assim doutor Miguel eu quero saber uma coisa depois de tudo que eu falei eu vou ficar viva vou ficar boa sabe quem me respondeu tem chance viu como é que é você não tem certeza pronto você está brincando você não tem certeza você vai conseguir tá bom tá bom lá irmãos as primeiras sessões que eu me perguntei eu vou me ter tanto mas eu vou me ter tanto que eu achei que eu ia virar cada vez eu pensava na hora eu vomitava eu pensava eu vomitava e quando a gente comida a gente ficou muito fraca três dias comitando sem parar sem comer nada porque não conhece depois você pensa na comida sem comida terceiro dia quem chegou já renda meu Deus você não tem nada de renda o que gente aí vocês já imaginaram jovens essa situação faz poucos em cima sai embaixo é dos dois lados mas não vai dar não vai dar Deus eu vou morrer nesse negócio irmãos eu perdi sete quilos em cinco dias quem que é vai crescer sete quilos em cinco dias melhor tá rápido tá bom o quinto dia né tá morre morre aí começa a melhorar aí começa a alimentar começa a melhorar aí vinte e um dias tudo de novo aí tem vinte e um dias tudo de novo aí tem tudo de novo só que na quarta sessão eu tive a energia da medicação mostra a foto fala com as duas vezes das fotos desculpa nossa aí eu pedi minha mãe pra cortar o cabelo bem curto porque ele ia cair e nós meninas temos mais dificuldade de adaptar sem cabelo né aí eu falei apesar que eu nunca gostei muito de cabelo de pintar cabelo mas enfim não recorre porque as pessoas vão ficar assustadas próxima e o cabelo foi só caindo raleando próximo aí ficou assim aí deve ser que eu perdi uns quilos né bem magra mesmo cansada próximo aí fiquei igual filhote passarinho foi? já veio o filhote passarinho? meu Deus e nesse dia nesse dia a minha sobrinha estava em casa passando férias comigo e aí ela ficou assim creia do dia que corte de cabeça que existe que ela fez hein? tá feio seu cabelo e o dia irmão as crianças são ótimas elas são honestas não escondem nada da gente até comida ruim na casa dos outros né na hora você está almoçando na casa daquela amiga surta do seu filho ela olha pra comer quero não mas tá ruim não tem conversa com a criança a vitória olha pra mim deu o estado que eu estava crente com a segurança com esse cabelo e eu falei assim não a vitória titia vai passar a máquina tia vai ficar careca vai ficar melhor no dia se não vai não 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 você tem coisa melhor pra mim não eu me animou eu falei lá no salão eu falei na moça tira o que restou comprovou e ela tira o próximo tá lá mais uma só mais uma e aí ele ficou tirando né mais uma e você acredita que eu me senti muito bem depois de tirar o adulto porque eu percebi que o adulto me olhava com um pouco de assim que ele está pegando será que essa menina tem belabia só um tipo de cabelo não é deles mas assim totalmente carinha eles me olhavam com outros olhos olhavam assim oi tá tudo bem você tá se tratando o que vai acontecer não é eu tô fazendo quimioterapia pronto passou que ele estava o adulto de nojo de miasco sei lá o que é que passa na nossa cabeça a criança já é mais de novo né e eu cheguei ali na casa gostinha surpresa pra mim pode postar a próxima ó lá meu marido lindo cheiroso durante os oito meses ele rapou a cabeça junto comigo cada um demonstra o amor da forma que acha o meu ouvir achou melhor pra cabeça me acompanhar e andar junto dessa forma ele não podia fazer mais nada além de me amar e de amar e tudo que o filho prometeu ele cumpriu tudo mas passando a doença não foi fácil não teve uma vez que eu me mudei pro banheiro fui morar lá no banheiro o estado não dava porque irmão eu não tinha coisa pra correr pro banheiro nem pra comer na ruta de aleve não tinha mais coisa não conseguia eu fiquei um bom tempo sem andar eu não tinha coisa e eu falei pro banheiro sabe de uma coisa ainda vou ficar no banheiro eu fico sentada no vaso colicheira no corpo aí só pra cima e pra baixo eu durmo ele punha pra ele ser aqui nas minhas costas ali eu dormia durante os cinco dias as noites eu passava no banheiro usar a fralda em salvador não dá 40 graus não dá e nessas uma dessas noites eu estava no banheiro dormindo quando eu acordei umas duas 40 da manhã lá estava ele sentado no chão do banheiro com o olhinho assim igual você está ele grudava em mim eu acordei amor vai pra cama amanhã trabalha sabe o que ele falou? não eu prometi que eu ia cuidar de você na doença na saúde nós estamos na doença vou ficar aqui pode ganhar a saúde e a gente vai triste vai dormir você estou dormindo estou dormindo sete meses sete meses meu marido fez isso nas noites que eu passava no banheiro ele fazia isso passava a noite entrar cuidar de mim próximo a minha mãe abriu mão de tudo aqui nas Minas Gerais foi pra Salvador foi morar com ele foi cuidar de mim mas sabe uma coisa que minha mãe fez comigo? alimentou a minha fé a minha mãe orava comigo três vezes ao dia porque a minha fé estava balada nossa eu só piorava eu sou gente você também fica assim a gente às vezes não fica mesmo minha medicina falava muito alto na minha cabeça eu sou barata da saúde a medicina estava em alta na minha cabeça mas a minha mãe alimentou a minha fé essa é a função sua pai essa é a função sua pai quem dá Jesus e os filhos são bastante na igreja a igreja está aqui para congregar para ouvir o anjo da igreja trazer a palavra para nós para traduzir as vezes para a gente mas quem ensina Jesus para os filhos são os pais pai dá comida escola e Jesus amém esse assunto todo dia a minha mãe fez isso alimentou a minha fé todos os dias eu estou aqui porque minha mãe orou comigo porque a minha igreja orou comigo próximo e sabe aquele banquete que Deus preparou comigo? o hospital se inclui olha que mojo a minha casa da praia quando eu ficava triste eu corri na janela via natureza nós temos o poder de Deus na natureza irmãos Deus é lindo Deus nos ama muito mas você acha que Deus fez isso tudo porque o filho é maravilhoso e eu sou bonitinho? não porque Deus mora os céus e terra por um mar que Deus é tremenda porque eu tive de comprar isso aqui hoje eu estou por isso próximo alguém que me ama aqui no Rio Grande do Sul cortou o cabelo e fez uma peruca mandou pra mim amor demais é outra pessoa que quer demonstrar amor carinho mandou a peruca você acha que eu ia perder o peruca? não pode falar verdade não não como é o calor e o calor de barra peruca irmãos eu falei eu não vou fazer isso aí não é calor demais não me ligaram por carinho amiga como é mas não calor demais agora eu dei peruca por vir pode mostrar no próximo olha lá não você usa esse peruca você não enfim deixei ele cair é peruca próximo depois a sobrancelha caiu o cílio o bigode e tal tudo irmãos a sobrancelha é a coisa mais maravilhosa que Deus dá pra gente tem um tal sobrancelha definitivo agora vocês vão me falar irmão definitivo é assim o que Deus me deu eu tenho um negócio eu faço um negócio não é tão complicado oh meu Deus mulher é complicado de uma tem um negócio definitivo eu mando pra fazer outro muito difícil não é tão meninas eu vou mandar uma coisa pra vocês isso aqui faz muita falta eu caraquinha parei aqui atrás o suor descia ia direto pro lado do filho a sobrancelha era perfeita pra frenhar o suor era sério o cílio pra segurar o suor e o cisco já viu que eu me jogando futebol porque eles falam no meio que boa é água o suor parado aqui isso é importante demais mas eu fiquei sem ela aí eu dei valor fiquei sem o cílio eu dei valor mas vamos pra frente e aí pode passar uma coisa mais uma pode passar mais mais uma aí já quase cerra sem isso tudo eu fiz uma cílio já estou lá no final já estou resolvendo você comprar o livro se eu botar com você não compra o livro né deixar o tempo você levar o livro olha só o filho olhava pra mim e eu olhava no espelho e ele disse já está só não estou bonita não sabe o que ele fala comigo? amor incrível cada dia que passa você está mais linda eu olhava no espelho e eu vi que a situação não estava bonita não mas Deus é maravilhoso Deus ofereceu um milagre o cegou o livro oito meses ele olhava pra mim e falava como você está linda eu falei olha Deus você do meu marido há tanto tempo eu não me vi é isso isso é amor é e Jesus pode restaurar seu amor quando a gente tem Jesus na nossa casa ele pode tomar a história do seu casamento creia nisso creia nisso bom a lei é a seguinte eu tive alergia da meditação e estava prestes a morrer e a súmula da morte estava com a força chegava cedo bom dia bom dia essa nossa vai voltar bom dia alguém está na morte como é que vai ser esse negócio para os irmãos entenderem melhor os nossos glóbulos brancos nossos leucócitos nossa defesa o normal é sete mil o meu estava trinta trinta para sete mil faltou no carro e eu estava nesse quarto eu estava eternada isolada não podia receber visita se eu pegasse uma grita eu morreria estava sem andar já fazia sete dias muito magra cansada de viver o que ele quer viver e eu pedi a Deus para o filho ele falou eu falei senhor não aguento mais bom já está bom Deus seis meses e meio não aguento mais por favor mas irmãos a médica entrou no meu quarto sentou na minha cama e falou assim filho a sombra não para de funcionar e eu te falo uma coisa eu vi que você tem muita fé eu falei não vou te ficar com medo pelo amor de Deus porque pra mim eu não estava ouvindo a fé eu vi que quando você está bom você sai dos quadros olhando para o inconsciente você vai pulando os carrinhos e ora e faz oração em todo mundo nossa minha vida todo mundo eu não podia orar e orar para todo mundo e pregar e falar do amor de Deus e entrar os moços quando em palavra o quarto eu falava de Jesus e a médica eu falava de Jesus eu falava tudo para todo mundo sabe por que irmão né que a única certeza que eu tinha que eu ia morrer eu falei o que é coroa nossa você está com um terro de aranha num pote não não pica essa coroa agora eu vou fazer perninha mesmo que a filha do Senhor porque eu vou estar unido no mundo se o meu marido é mais unido no mundo a terra eu vou fazer uma unida do mundo a não ser claro e comecei eu falei eu falava eu falava do dia gente eu falava 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 até um dia eu cheguei no nosso ele disse somário Deus pode mudar isso mas o Senhor somário nós já estava mal o Senhor estava bom o Senhor somário Jesus pode nós ele olhou para mim oh minha filha pede de repente eu julgava minha filha você está bom não tomei não você está bom somário voltei para minha cama lá fiquei calada mas eu falava de Jesus para as pessoas a única coisa que eu vou levar para os céus são os frutos e a minha filha falou comigo o meu irmão não parou de funcionar e ela ficou simpática a gente está tentando umas injeções sim na sua barriga na sua pé para estimular a minha curva mas ainda não deu certo tá bom tudo bem mas eu estou nessa salida se por um acaso quem sabe minha irmã resolve suscitar o que eu consigo? eu lembro de olhar para mim o que? como assim? não sei o que é o que eu vou sentir? nossa teoria mas vem da prática não sabe nada da prática não é seu filho vai doer a cabeça e ele vai doer e se isso acontecer sua medula não vai funcionar agora todas as células tem 10 até 15 dias você vai na boa obrigado foi boa sabe o que eu fiz tem que ser dança com o filho? eu orei? que orei? você vai bater no meu feno oh meu filho acorda aí meu filho acorda aí meu filho acorda aí meu filho acorda aí meu filho eu doci acorda aí meu filho ressuscita aí bata alguma coisa adiantou nada não doía não tem jeito não quando eu trabalho para a dinotologia eu fiz umas cortinas de cabeça tá com o tempo né e falei nossa parei hoje mesmo 10 da noite eu vou morrer não vou foi meu irmão seu muito obrigado minha coroa e meu jantar não dá um espetáculo tá bom oh irmãos quando eu achei que eu ia morrer a estona o telefone toca ai o meu irmão nem liga oh pai o pastor o nosso pedula parou de funcionar que beleza né que notícia boa ah tem que manter uma peça o meu não tem que pagar a boca ah tá bom mas hoje tem que ir na igreja graças a Deus que bom que você vai eu não vou irmãos eu vou no vigílio marcou a vigílio eu tô dentro Deus age maravilhosa na igreja mas tá bom a toca na mesa a toca na mesa aí irmão mas cessa Deus o momento aí eu falei mas e daí o pastor falou que duas horas da manhã a igreja vai encerrar os pedidos de oração e juntos nós ouvimos um clamor a Deus pela sua medula duas horas da manhã meu irmão muito obrigado minha filha é pra você crer que Deus vai mudar sua história lembra da mulher com força de sangue que eu pegava no telefone eu falei assim vamos mostrar que dá atenção vigília duas da manhã eu ia morrer dez horas à noite eu não queria de andar mais vou chegar duas da manhã quatro da manhã não muito tempo eu morri demais bom meu irmão obrigada não acredito tá bom irmãos Deus trazou todas as meias de ouvido comecei na creche mulher não morri ainda não onze horas não morri não duas horas não tinha morrido ainda mas quem chegou duas horas da manhã a dor chegou olha eu acho que eu morri de dor eu nunca senti tanta dor na minha vida a impressão que eu tive que eu arrancou o meu filho sem anestesia não vou não cair agora aqui irmãos eu senti tanta dor e alucinar mesmo muito dor mas a Bíblia me ensina que o Espírito Santo nos traz a memória e ele me trouxe na memória o que? um relógio me trouxe na memória um relógio eram duas horas da manhã eu falei Deus a minha igreja tá acabando no meu nome de Deus mas Senhor eu só não repara não mas é que eu tô te juntando então assim só tava me curando eu não me parando porque tá doente demais mesmo só podia dar não é falar comigo que eu tô matando e curando então vou combinar você não vê que eu tô só morrendo vocês falam tudo que vocês querem falando que eu queria entendeu? se você não estiver matando tem como pode avisar esse negócio infarto raio qualquer coisa não vou acabar com isso Deus tá doente demais mas assim se você não estiver me curando eu quero uma prova física e palpável chamar de curando irmãos o que eu não sentia não era físico não eu no lugar de Deus eu montava no rádio já não é possível já tá doido qual a prova física isso aqui eu te dei tá doendo pronto eu tô achando mas não eu fiz igual de Deus agora eu só moro no rádio não agora eu só moro a terra de Deus é o outro que levava o raio de mim porque não tem tá doendo mas Deus não é igual a mim Deus não tem nada Deus é misericordioso Deus é um pai amoroso e paciente Deus me deu uma prova física e palpável naquela hora o enfermeiro foi lá pro carro pra fazer as coisas que ele tem que fazer duas horas da manhã sabe de uma coisa esse menino que o dor de mim cuidava de mim só de dia mas ele entrou duas horas da manhã no meu quarto e ele queria a prova física e palpável que Deus estava procurando porque ele chama Emmanuel ele podia chamar com o meu brinco Zé Lascou podia Raimundo Patrício mas ele chama Emmanuel Deus conosco e eu falei é Deus vai me comer irmãos eu dormi e acordei sete horas da manhã aqui a sua pira conexão da gente sete horas da manhã né acordei ótimo tudo bom tudo bom comendo sangue fizeram dois exames sabe quanto estava nos dois costos sete mil naquela manhã Deus é soberana em nós eu fui totalmente curada eu não tenho os óculos de volta não posso ser mãe aqui não não adianta você ficar olhando com essa cara não que eu não senti responder não adianta eu sei que o problema não é meu é dele mas filhos pra Jesus eu posso gerar eu tenho gerado e quero mais a pouco nem sei posso não quero saber filhos pra Jesus porque nós éramos o primeiro decílio os propósitos de Deus são diferentes dos nossos sair daquele quarto naquela manhã lembra que ia ser uns dez quinze dias eu recebi aula naquela manhã fui pra casa fui à igreja a igreja passou o papo olha que eu cheguei eu não não contava mas sou eu mesmo vocês oraram e eu estou aqui porque vocês oraram Deus opera onde a gente ora próxima fala você ali as fotos pode passar pode passar ali só pra você ele que está muito inchado também pode passar pode ir mais uma Bíblia fala também que ele tem esses uns seres e eu falo pra você Deus aquele que começou a boa obra em vós vai completar até a volta Jesus nós cremos que isso cremos Deus nós vamos orar Deus vocês não vão me der nada por mim próxima por favor fui à igreja pra agradecer a Deus mais uma e mais uma por favor e daí isso aí Deus mora dos céus e terra como não você acha que Deus fez isso comigo ele não estava salvo esse é o doutor Miguel ele aceitou a Jesus como testemunho e o nome de Deus foi glorificado e é glorificado meu céu está garantido nada a coroa está ida ele não diz Jesus e eu passei por isso tudo com essa mensagem da Jesus porque Deus ama ele muito Deus ama o seu marido Deus ama sua esposa Deus ama seus filhos não o seu vizinho não espere o câncer bater na sua casa pra você falar de Jesus e do seu vizinho espera não não espere o câncer bater na sua pra você falar pro seu médico Jesus não espere não vamos agilizar isso não recomendo não você recomenda eu não recomendo a criança pra ninguém não vamos aproveitar a oportunidade que temos pra falar de Jesus com as pessoas amém se achou que ia passar uma mão na sua cabeça por favor depois meninas o cabelo bota a sobrancelha bota até o negócio bota ele é esse mas bota tudo graças a Deus a sobrancelha voltou dos dois até pode passar pode passar em 2008 eu recebi alta completa porém com acompanhamento semestral ainda faço semestral e amo ter que ir lá que é mais com a oportunidade de falar de Jesus porque eles enfermos que estão lá eu vou fazer consulta nem me preocupo com os resultados vamos falar de Jesus um pouco e vamos orar um pouco e está tendo ônibus a gente olha está tendo pedro a gente olha às vezes eu estou lá na clínica esperando me chamar tem alguém lá que me bate aí eu chego olha Jesus pode contar a sua história mudou a minha história eu te entrei eu mostro o amigo que olha essa moça aqui só eu sério então eu também sim Jesus pode te orar eu posso orar com você agora aqui eu aqui eu moro vou orar aqui mesmo eu vou orar e Deus não quer quem irmãos Deus não quer na hora Deus não quer aqui Deus não quer dizer é um problema nós temos que orar próximo por favor em três anos eu ganhei esse cabelo eu vim aqui com esse cabelo não já tá mas eu doei o pessoal fazer peruca e tem vinte dias que eu doei de novo o pessoal fazer peruca isso aqui não cresce igual a água graças a se bem que ela vai acabar né não sei agora como é que ela não é que cresce não beleza eu tô de ano e mês o pessoal fazer pílula pode passar a despedida do cabelo pode ir a doutora Rose ela no meio o marido dela próxima doutor Miguel fica com Jesus e ainda levou a família toda pra Jesus e sabe de uma coisa ele ora todo paciente que entra no consultório dele entendendo o primeiro versículo os propósitos de Deus são outros doutor Miguel ora com os pacientes que entram no consultório dele próxima a minha mamãe bonita espetáculo de marido e é o seguinte agora que eu acabei vou mostrar uns pratos deliciosos pra vocês até quando eu sou chefe de cozinha sem fazer miojo e aí a gente vai ver as fotos e vai embora jantar não é gostoso não jantar não tem medo né da rua beleza então eu agradeço a vocês pela oportunidade espero ter abençoado vocês termina assim mesmo porque eu ia pedir quem quiser o livro lá atrás se nós não estava bebendo é o seguinte se você comprar um eu vou doar um no hospital do trânsito se você comprar dois eu vou doar dois no hospital do trânsito você leva e eu dou também tá bom no final todo mundo dano né então os irmãos vão estar lá atrás vendendo o que quiser enfim pode passar gostou ali eu estou desfaz de uma mangueira pode passar eu visito os hospitais praticamente toda semana eu levo as doações dos livros eu oro com os hospitais ah tem uma pessoa pra visitar quem não tem distância vai na santa casa e estamos aí fazendo o que o Senhor quer que a gente faça levar a palavra orar com os enfermos né que haja dando testemunho enfim servir a Jesus como ele quer e a palavra de Deus fala em Hebreus 4 e 12 a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é como uma espada de dois como dizem ela tenebra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e vedoras amém tá bom muito obrigada de um monte e ela é árvore para discernir os pensamentos que eu não te agradeço e ela é a Deus e nós temos a palavra de Deus em nós a boca fala e o coração tá cheio então não perca a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas ah nós vamos sem falar direito filho se você der a oportunidade o Espírito Santo fala com você você não vai ter trabalho nenhum às vezes os meninos levam um livro lá no hospital e falam comigo eu não sei como é que eu falo não precisa falar não mas você dá um livro o Espírito Santo vai falar com você quando eu vejo eu tenho que ficar chamando a Néstora embora o mundo pode falar o mundo sem parar tá lá falando pegando, cantando, orando porque quem faz algo do Espírito Santo não somos nós não quem somos nós deixa Deus usar vocês permite que Deus use vocês Deus é bom tudo que Ele faz é bom amém? muito obrigada viu? desculpem o livro agora vocês não estão indo comigo mas estou muito obrigada Cláudia muito obrigada e Deus abençoe vocês viu? menos graças a Deus nós pelo amor de Deus uma palavra maravilhosa que a igreja não vai ser você ver não vai ser o livro não vai ser o livro não vai ser eu já tenho o livro mais tempo porque eu só não estou agora mas eu comprei meu então nós vamos a pessoa agradecer a Deus pela palavra do irmão que Deus possa continuar usando ela poderosamente nós sabemos que Deus tem os seus meios os seus caminhos nós somos ferramentas na mão de Deus Deus usa do jeito que Ele quer da maneira que Ele quer nós temos que aceitar o propósito de Deus para a nossa cena não é? nós vamos agora querido Deus pai do Deus nós te damos graças Senhor por esta palavra por este testemunho que muitos sonhos que todos que o Senhor venha Senhor que está abençoado para a sua cena que possa usar poderosamente todas as mãos para onde quer para o Senhor que ela possa educar e salvar muitas vidas Senhor em nome de Jesus e agora Senhor eu espero que nós nos abraçamos que seus anjos possam acampar em cada um de nós nesta noite nós queremos agradecer Senhor em nome de Jesus amém o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que o bom de Deus diga amém te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe